Uma travessura? Você acabou com o meu casamento, seu canalho. Ah, não, não. Peraí lá. Peraí lá. Quem se enganou foi você, não fui eu. Eu tava ali, de cueca, querendo dormir. De repente você se enfia na cama pelada e você... Não, pelada não. De calcinha. Ah, grande diferença, né, Lucila? Ah, grande diferença. E você não sabe a diferença entre uma mulher de calcinha e uma mulher sem calcinha? Meu amor, você tá precisando de um médico. Doutorzinho, idiota. Ah, é? E se você não consegue perceber, nem mesmo pelo cheiro, quem é o seu namorado, eu acho que você tá precisando de um outro namorado. Cretino, sem vergonha! Caramba, você me faz perder a cabeça. Enlouquece. Desculpa. Desculpa. Tudo bem, Luc. Tá? De calcinha. Mas, poxa, eu tava ali... De costas, né? Eu não tava vendo nada, eu não tava sabendo de nada. Eu só senti, né? Aquele calor. Do seu corpo. Sua respiração, assim, meio ofegante. Ai, acabou. Eu sei. Você não precisa me lembrar também. Tá bom, Lu, mas então, que culpa tive eu? Teve culpa, sim. Porque você mesmo disse que tava ali querendo dormir. Querendo. Isso quer dizer? Eu não tava dormindo. Porque se tivesse dormindo de verdade, aí sim eu teria perdoado. Mas não estava. Tinha o dever de me dizer, olha aqui, você tá fazendo confusão e tem me mandado sair. Mas não me mandou. Aliás, não ia ter precisado mandar também, porque eu sairia correndo apavorada com toda a situação. Peraí. Poxa vida, Luciana. Você também não pode... Pera lá. Uma mulher como você entra na minha cama de calcinha e você quer o quê? Não, mas não era sua cama. Se fosse, tudo bem. Aí eu não estaria me enganada. Eu estaria ali de propósito. Sabendo que não era meu namorado. Mas você sabia que era engano. Sabia muito bem. Safado. Safado, não. E safado? Safado, não. Não sou safado. Também não sou de gelo. Poxa vida. Uma mulher como você se enfia... está na mesma cama que eu. Você quer o quê? Que eu diga... Com licença, a senhorita pode se mudar daqui, por favor? Que a senhorita se confundiu. Não, pera lá, poxa. Só de calcinha, Luciana. Ai, meu Deus. O que tem isso agora, hein? Se eu tivesse vestida dos pés à cabeça, não faria a diferença? Você teria me dito, olha, você está enganada? Está aí, não sei. Não sei. Mas pensa bem. Se põe no meu lugar, Luciana. Só de calcinha. Hora de falar da minha calcinha. Desculpa, desculpa. 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 Ai. Ok. Olha, muito obrigada pelo delicado buquê. E vamos esquecer para sempre essa história toda, tá? Esquecer também não vai ser fácil, né? Nem para você, nem para mim. Nem para o Jorge. Não, para mim vai ser fácil, eu já esqueci. Aliás, eu não sei por que eu estou falando isso, eu estou falando isso. Porque você está aqui, senão... Desculpa, Luciana, desculpa. Mas um acontecimento como esse, a gente não esquece nem cem anos, poxa. Uma mulher bonita. Se enfia na cama, só de calcinha. Fora de falar da minha calcinha, caramba! Desculpa. Tira essa calcinha da cabeça, ô, tira! Eu vou tentar. Desculpa mesmo. Não vá embora, por favor. Tá, desculpa. Lu, só mais uma coisa. Por favor, sinceramente. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer. Lu, para você e Jorge voltarem. Você me fala qualquer coisa, viu? Mesmo, eu vou fazer com o maior prazer. Eu posso tentar mostrar para ele, não sei, que ele é cabeça dura, não vai... Mas tentar mostrar para ele que não aconteceu nada sério, nada demais, só um beijo, nada mais do que isso. Você não vai falar para ele do beijo. Você não vai fazer isso, senão eu mato você, Miguel, eu quebro você em pedacinhos. Luciana, qual o problema? Só um beijinho, Luciana. Não, não, não tem que falar para ele de beijo, nada de beijo. Eu falei para ele, Miguel, eu jurei para ele que não tinha acontecido absolutamente nada, nada. Não falei para ele sobre o beijo. Mas ele tem que acreditar em mim. Entende? Eu não quero ficar como a desleal, como a mentirosa nessa história, você está me entendendo? Ué, a cabecinha é dura a sua também, hein? Calma, calma. Tudo bem, Luciana. Eu falei para eu falar, se você está me pedindo para eu não falar, eu não falo, não tem problema. Tá? Esse beijo fica entre a gente. Tá? Um segredo entre a gente. Tá bom? Tá. Então vai embora, você não tem mais nada para falar, eu estou morrendo de dor de cabeça agora. Tá. Tá? Tchau. Poxa, mais uma vez, feliz aniversário. Ah, é. Opa. Tá. Tá, tá. Tá. Você sabe a saída. Oi, oi, oi. Vocês estão teus beijados todos? Gente, gente, vocês não sabem. Tem a cena que eu acabei de assistir. E a gente esperando aqui, né, Bel? Ah, mas quando eu contar, vocês vão ver que valeu a pena. Hum, então conta. A Luciana. Hum. Miguel! O que você vai inventar aí, Bel? Como inventar? Eu vi, eu ouvi. Ela jogou o buquê de flores na cara dele. Que buquê? O Miguel apareceu lá em casa, levando o buquê de flores pelo aniversário e pedindo desculpas pelo que aconteceu. Hum, você é fino. Ah, mas, Bel, para de fazer mistério. O que aconteceu? O que ninguém aqui tá sabendo? Sabem por que a Lu e o Jorge acabaram? Olá, paixão. Isso interessa diretamente você, hein? Ah, me tira dessa história, Isabel. Não quero confusão, tá? Ih, não tem confusão, não, gente. Alguém já disse que homem é que nem táxi. Se passa livre, você faz sinal e, ó, pega. Tá, mas a gente já sabe que foi por causa do Miguel. Ciúmes do Miguel, ela não mesmo contou. Ah, ciúmes do Miguel sempre rolou. Ah, é? E qual foi a razão dos ciúmes? Hein? Isso ela não contou. Não contou e nem tem que contar, né, Bel? É assunto dela, particular. Ah, não tô falando com você, Mia? Então, escutem a última que eu ouvi. Jorge pegou os dois na cama. Pelados. Ai, não acredito. Como assim, gente? Gente, isso não é verdade. Não tem jantando aí, hein, Bel? Você tava lá por acaso, percebe? Os dois, na cama, pelados. Sim, senhora. Enxerga, enxerga, enxerga. Não quero ouvir mais nada. Você não tem o direito de ficar falando essas coisas, Bel. Às vezes me dá até vergonha. Vergonha de ser sua irmã. Você não é minha irmã. Esqueceu? Você tem toda a razão, Bel. Você tem toda a razão. Eu não sou sua irmã. Eu só sou irmã da Lua. Só dela. Não sua. Você pegou muito pesado, Bel. Ai, qual é? Que frescura é essa? Todo mundo sabe que aquele namoro nunca teve futuro. Nunca teve. Gustavo, a gente não vai ficar até o fim, não, né, mamãe? Eu tô morrendo só. Ai, eu tô morrendo só? Você sabe quem é aquela lá? Tereza Saldanha. Ex-modelo, famosa. E a mãe da Luciana. Deixa eu até lá cumprimentar. Posso te cumprimentar, Tereza? Claro. Tudo bem? Tudo. É. Tava aqui olhando você com aquelas franinhas e me perguntando se você não viria me dar um beijo. Imagina, eu só não queria interromper vocês. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. E aí? Olá, tudo bem? Tá. Senta aqui, senta aqui. Com licença. Por muito tempo que eu não te vejo aqui, hein? Ah, eu e o Marcos, nós vimos muito ver nossos cavalos correrem, mas, te confesso, nunca gostei muito disso. Ah, eu gosto de vez em quando. De vez em quando eu gosto até de injeção. Olha, eu me divirto aqui, viu? Sempre gente bonita, né? É, isso é verdade. Vou falar em gente bonita, como é que foi o aniversário da Lu? Sabe que foi ótimo? Luciana, as irmãs, as amigas. Eu tava lá porque ela era dona da casa, mas fiquei no meu canto. E elas se divertiram. Ela deve ter recebido as flores que eu mandei. Claro que recebeu, amor. Obrigada. Pois é, eu adorei te encontrar. Também. Beijão. É. Agora eu volto pro lado das minhas frangueiras, Leite. Tá me sentindo. Beijão. 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 Tantos anos casada com o Marcos. E ele não conseguiu me convencer que corrida de cavalo é um esporte empolgante. Se empolga. Só se foca os próprios cavalos. E pros jóqueis, né? Que eles ficam com esse bando de gente urrando, vibrando por eles, gritando. Eles devem se sentir o máximo. É, eu conheci uma vez, frequentava a nossa casa, eu tava sempre de olho na Isabel, mas um menino ainda, dava vontade de pegar no colo. Muito mirrados, pesam menos que essas modelos magrelas, né, meu filho? Quer que nós vamos jantar? Não, eu vou pra casa, eu tô fora, né? Eu não vou jantar, não. Obrigada. Beleza, fica com a gente, vamos tomar um vinhozinho. Betina, eu já tô cheia dessa vida de encosto das amigas, de avulsa. É sério. Vocês são muito gentis, mas não tô mais na idade de ficar segurando vela. Querida. E tô pensando seriamente, Betina, em um novo romance. É isso mesmo, Tereza. A gente quer ver você casada outra vez. Meus amores, quando eu falo um novo romance, eu penso um homem, um namorado, um amor, nunca no marido. Posso falar um minuto com você? Pô, cara, tô aqui em missão de paz, hein? Aqui. Não aceita a minha bandeira da paz? Poxa, irmão Hugo, eu tenho pensado aí, nesses dias, o tempo que a gente tá perdendo, né? Mas, gente, eu, você, a Luciana, até a Renata mesmo, coitada, que ela não tem nada a ver com isso, mas ela fica me vendo chateada desse jeito aí, acaba sobrando pra ela, né? Você sabe que a gente sempre desconta em quem tá próximo. Poxa, meu brother, foi mal, viu? Eu banquei o idiota, eu fui... Ainda botei a Luciana numa enrascada, né, coitada? Ela não teve culpa, viu? Eu que quis ser engraçado, deixei que ela entrasse do meu lado, fiquei quieto lá, não fiz nada, mas... Eu podia ter evitado, só que eu não evitei, eu me arrependo disso. Eu não queria que vocês ficassem brigados, cara. A gente é super legal, ela ama vocês. A gente tem que resolver isso de algum jeito, Jorge. Não sei, talvez eu possa ajudar. Não era isso que eu ia dizer. Não aconteceu nada, viu? Nada, absolutamente nada entre a gente, você pode crer, viu? A gente sempre brigou, né? Caramba, a gente sempre brigou. Mas sempre na brincadeira, né? A gente nunca... Nunca brigou de verdade mesmo, assim. Acho que com gêmeo é assim, né? Parece que, de repente, um fica com raiva do outro, até por causa da própria semelhança, né? Por ser... Não sei também, me falaram que é assim, mas... Mas a gente nunca brigou com raiva, né? A gente sempre resolveu tudo, numa boa, conversou. Quer saber? Pra ficar tudo às claras entre a gente, de uma vez por todas, eu fui lá. Eu fui lá na casa dela, eu falei com ela, pedi desculpa. Porque... Porque eu baqueei o idiota mesmo, cara. Eu vi uma explicação. E a coitadinha tá arrasada, tadinha. Vai lá, irmão. Fala com ela. Você não vai achar na sua vida uma garota tão bacana que nem a Luciana. Pode crer. Fala com ela. Fala com as fãs brasileiras. Fala com as fãs brasileiras. É linda. Ficou bom que você gostou, meu amor. Eu comprei com tanto carinho, eu tinha medo que você não gostasse. Nossa, eu amei. Bom, não é uma joia, né? Assim, pra quem tem tantas como você. Nossa, é muito diferente receber uma sua... Receber uma do meu pai, da minha mãe, ou até mesmo as que eu compro. Tem um outro significado. Pois é. Era isso que eu queria que você percebesse. Esse outro significado. Lula. Eu quero... Casar com você. Imagina, claro. Você sabe, a gente já fala nisso há tanto tempo. Mas eu quero agora marcar, marcar a data do nosso casamento. Deixar de ser um eterno pretendente, pretendente. É tudo o que eu mais quero na vida, sabia? Eu penso que eu podia ter perdido você por causa de uma idiotice, por causa de uma infantilidade. Meu Deus, que idiota que eu fui. Ainda perdi o seu aniversário. Queria ter te dado esse anel de forma solene, imagina, na frente de todo mundo. Para, para, para de falar. Não vamos ficar falando o que já passou, não. Tá valendo de agora em diante. Pronto. Tá. Eu também fui muito infantil, fui idiota. É. Até o Miguel me chamou a atenção, né? O Miguel foi falar com você sobre... Sobre o que ele foi falar com você? Foi pedir desculpa, né? Disse que... Ele podia ter evitado que ele quis ser engraçado, como sempre. Ah. Ele falou até que foi na sua casa também, ele pediu desculpa. Pediu, pediu desculpas. Não vamos falar sobre o que passou, não tenho a menor importância. Ele falou... Vai lá, meu irmão. Vai lá, fala com a Luciana, porque... Você nunca na sua vida vai encontrar uma garota tão bacana quanto ela. Mas por que você me procurou? Só porque ele falou? Ou porque você acha mesmo que eu sou bacana? Você não é bacana, Luciana. Só bacana. Você é maravilhosa, meu irmão. Tô tão feliz, tão feliz. Eu nunca vou esquecer o dia de hoje. Nossa, né, gente? Também tanto tempo sem brigar, sem discutir, só falando e fazendo amor. Também nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer esse dia. Ó, eu posso pedir uma coisinha só? Pode, claro pode, imagina. O senhor não me pede mais pra matar o trabalho, viu? Mentir, dar uma desculpa, deixar os outros aí na mão. E principalmente, me impedir de fazer o que eu mais gosto de fazer. Quer desfilar, fotografar, você sabe disso, amor. E não valeu a pena? Imagina. Sim, não valeu. Mas é uma exceção. E que fique como uma exceção. Ai, não me pede mais isso não, por favor, tá? Lu. E aí, Cátia, te falar um negócio chato, você sabe o que eu acho? É o que eu penso particularmente do seu trabalho, não sabe? Sim, e você nunca perguntou pra mim se eu gosto de arquitetura? É. Ah, Lu, é diferente, imagina. Desculpa, não quero te deixar chateada. Eu não tô chateada, olha pra mim. Olha pra mim, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Eu só não vou me sentir feliz assim, 100%, se eu não trabalhar, se eu não fizer o que eu gosto. Aí eu vou só ficar feliz assim, 50%. É isso que o nosso amor significa pra você? 50% da sua felicidade, empatando com o trabalho. É. Ai, Jorge, é. Ah, normal, assim, numa boa. Eu também quero que o seu trabalho seja parte da sua felicidade. Eu não quero ser uma concorrente da arquitetura, eu quero ser parceira no que você faz, entendeu? Quero que você seja feliz, e quero te ajudar a ser feliz no seu trabalho. E eu quero que você me ajude também a ser feliz no meu trabalho, isso é isso, simplesmente isso. Tá bom. Eu amei, eu não, 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 eu Será que um dia você vai me aceitar como mulher do seu pai? Eu tô te tratando mal por acaso? Não, não tá. Você não seria capaz disso. Você é uma pessoa muito bem educada. Mas dá pra perceber a quilômetros de distância e o grande esforço que você tá fazendo pra disfarçar o seu desconforto. Quero parecer falsa. Só isso. Você acha que eu tô sendo falsa com você? Eu acho que tá toda alegre, esfuziante. Você não é assim, Helena. É meio se tatuando. Eu tô nervosa, Luciana. É? Olha só. Nossa, tá gelada. É... Eu tô insegura. Você me deixa insegura. Eu? Porque eu sei que você não me aprova. Que não gosta de mim. Que preferia não estar aqui e que acha que eu roubei seu pai de você. Acola, imagina. Eu não sou criança, Helena. Eu só quero ser feliz, Luciana. Eu amo seu pai de verdade. E amo vocês também, que são filhas dele. Tá exagerando, né? Eu devia acreditar. Porque é isso que eu sinto. Helena, você não precisa se preocupar comigo. Estão todos tão felizes, né? Mas é você que eu quero ver feliz. Eu não sou diferente dos outros. É, é sim. É, é sim. Você é o grande amor da vida do seu pai. Durante a viagem, ele falava nas três filhas, claro. Mas quando falava em você, era diferente. Os olhos brilhavam. A voz até mudava, ficava mais clara. E tudo que ele via fazia lembrar você. Tudo. Um prato que pedíamos no restaurante, um passeio de bar com uma moça bonita que passava. E no dia do seu aniversário, nós levantamos um brinde a você. Eu amo muito ele também. E você não sente que ele tá feliz ao meu lado? Não é isso? Que a gente quer pra quem a gente ama? Que seja feliz? Claro que é. Então? É que meu pai... Ele saiu de um casamento muito... Muito sofrido, muito desgastado com a minha mãe, sabe? Um casamento que se arrastou, sei lá, por quatro, cinco anos. E que eles mantinham. Sabe? Mantinham. E eu não sei por quê. Sei lá, né? Talvez por... Comodismo, né? Talvez pelas aparências. Mas a gente via. Sabe? A gente sentia, a gente ouvia nas brigas que eles tinham. Que o casamento já tinha acabado. Que... Já tinha falido. Também não tinha mais respeito, né? O meu pai... Teve as aventuras dele. Até com as amigas da minha mãe. E aí o casamento... Acabou meio mal resolvido, sabe? Minha mãe, ela... Tem mágoas. Que ela não consegue esquecer. Que ela não consegue perdoar. Parece que ela não... Sei lá, não conseguiu digerir, sabe? Tudo que aconteceu. É como se tivesse aqui. A relação... Sabe? Entalada. Não tivesse conseguido... Engolir. Então... Por isso... E... Por essa infelicidade de anos... Eu acho que meu pai, ele tava... Esperando se encantar por alguém... Pra mudar o rumo da vida dele. E aí... Aí apareceu você, né? E pronto. Mas se eu sou essa pessoa por quem ele se encantou... E se esse encantamento faz do seu pai um homem feliz... Por que que você não me aceita? Eu acho que não tem explicação. É ciúme. Você tem ciúme dele? É isso? Você queria seu pai só pra você? Eu acho que tem esse lado também, né? Eu falei com o meu analista, assim... Sei lá... Mas eu acho, sabe? Na verdade, meu pai, ele teve um grande amor. Um amor, assim... De verdade. Grande. E que não foi minha mãe. Eu acho que por esse amor impossível, assim... Esse amor... Eu acho que não... Não deu certo. Acho que criou-se um grande vazio no peito dele, sabe? No coração. E aí ele tava... Esperando aparecer alguém especial. E aí... Você apareceu e... Preencheu esse vazio. É... Eu acho que é isso. Mas então... Isso é tudo, Lu. Se eu conseguir preencher esse vazio... É porque seu pai se sente feliz. E você, como filha, tem que se sentir também. Ai! 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 Meu Deus, eu juro que eu não vi a força quando eu desviei. A gente deu um banho numa mulher e numa criança. Vou voltar, né? Pra pedir desculpas. Vai, olha aí. Eu vou dar ré. Vai. Vem. Mãe, molhou meu vestido novo. Bela recepção, hein? Ah, não. Rafaela, chorar agora não. Chorar agora não, que não vai adiantar nada. Mãe, mas era meu vestido bom. Tá bom, eu sei que seu vestido era novo. Também sei quanto custou, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá correndo atrás daquele carro? Vem. Bora procurar um táxi. Tá vindo olhando pra nossa cara, velho. Vem. Já que elas foram? Pergunta aí, pergunta. Já foram, Leana. Vambora. Valeu a intenção. Vamos. Não, não, não. Por favor, não encostam no estampamento. Eu acabei de vir do lava rápido agora mesmo. Tá, tá, tá. Desencosta. Dilha. Desencosta. Eu vi o que aconteceu. Foi um conversível prato. Esse pessoal quando vem na cidade, se acha dono dela. Mãe, molhou meu vestido. Ah, Rafaela, pelo amor de Deus, para minha filha de chorar mingar. Para. Meu vestido novo. Para. Ai. Ó, ali. Com aquele carro ali, ó. Aquele rapaz ali dentro é meu primo. Dá uma buzinada aí, moço. Ó, seja simpática com a família que a gente vai ter que ficar na casa deles, hein. Nem conheço eles direito. Não é possível. Tem que lembrar. A gente esteve aqui uns três anos. Tudo bem. Só seja simpática e pronto. Não precisa lembrar, não. Acho que ele não ouviu moço. Cozina de novo. Ó, não. Pssiu. Flavinho, ó. Só um minuto. Sou eu, primo. Bora. Ah, quanto tempo, prima Eu sei o que aconteceu Ah, não, nada, um carro passou, jogou água na gente Mas tudo bem, já tá secando É a Rafaela Caramba, como você cresceu, garota Vem cá, vem, dá um beijo aqui no primo Dá um beijo no primo, chorona Tá vendo, ela viu a viagem inteira falando de você Falando que tava com saudade, agora tá aí toda boba, envergonhada Dá um beijo no seu primo Gente, vocês vão ficar ou vão continuar? Onde é que vocês estão indo agora? Ué, como assim? A gente vai pra sua casa, eu liguei pra ti, eu combinei Eu sei, minha mãe me falou que eu não me toquei que era hoje Eu aproveito o táxi e levo vocês até em casa Tá, tá Ivete, segura as pontas aí pra mim que eu vou até aqui em casa e já venho, tá? Pode deixar Pô, eu só queria entrar, melhorar um pouco o cabelo, secar melhor a roupa Eu não quero aparecer na tua casa assim Que isso, Dora? Tem ninguém lá em casa, tá todo mundo no trabalho Ótimo Vamos Dá bem aí, Ivete O coração de mais alguém Vou viajar lá longe tem Tchau 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 Tchau